arroeminem aaaaaaied moá moá ls moá de Ai 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 e já foi mas Anne? o que está fazendo? você está observando não oi a gente diz que ainda não são eu disse que você está fazendo você está observando todos os dias o que acontece? Aonde esta é a arma, ela fica com pão. A mata é a mão. Um bom bom, mas a gente fala que tem mais cara. É? Dois um iam morrer. Dois um bom bom? Eu disse que a gente não deu a honra. A gente não deu dinheiro. Não deu dinheiro para o Zari. Eu falo. Você vai. Você vai ver o que o Zari tem? Olha o que o Zari tem? Não perde. Você vai pensar contra o Zari tem? Não sei. Eu vou falar. Eu não sei que este é o Zari tem. Não sei o Zari tem o Zari. ae 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 É isso aí, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.